Você tem noção de que o voto para mulheres no Brasil aconteceu há apenas 90 anos? Somente em 24 de fevereiro de 1932 que o Código Eleitoral assegurou o voto. Em 1934, o voto feminino passou a ser previsto na Constituição Federal. No Brasil, muitas mulheres lutaram para exercer esse direito, como Celina Guimarães, Berta Lutz e muitas outras. O movimento sufragista ao redor do mundo foi muito importante para essa conquista. Para conferir mais sobre os 90 anos do voto feminino no Brasil, é só acessar o site e conferir as redes sociais da TV Cultura.